O país chegou! Tava com saudade, né filha? A quarentena te deixou entediada Não vai pra academia Nem pode ir pra balada Eu sei! Tá querendo comer água Eu sei! Tá querendo um paredão Eu sei! Tá querendo embrasar Tá com saudade, né minha filha? Tá com saudade de sentar Tá com saudade, né minha filha? Tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Tá com saudade de sejar Ela joga a rabeta pra lá e pra cá Joga a rabeta pra lá e pra cá Tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Joga a rabeta pra lá e pra cá Joga a rabeta pra lá e pra cá Ela joga a rapeta pra lá e pra cá Tá com saudade de te sentar A quarentena te deixou entediada Não vai pra academia Nem pode ir pra balada Eu sei Tá querendo comer água Eu não sei Tá querendo um paredão, né filha? Eu não sei Tá querendo embrasar Tá com saudade, né minha filha? Tá com saudade de te sentar Tá com saudade, né minha filha? Tá com saudade de te sentar Joga a rapeta pra lá e pra cá Joga a rapeta pra lá e pra cá Tá com saudade de te sentar Ela tá com saudade de te sentar Tá com saudade de te sentar Tá com saudade de te sentar Joga a rapeta pra lá e pra cá Ela joga a rapeta pra lá e pra cá Tá com saudade de te sentar Tá com saudade de te sentar Tá com saudade, né minha filha? Tá com saudade de te sentar Joga a rapeta pra lá e pra cá Tá com a rapeta pra lá e pra cá Tá com a rapeta pra lá e pra cá Tá com saudade, tá com saudade Tá com saudade de ser cá